Como um sussurro, hoje o Deus me chama Meu coração se perdeu, eu ando tão cansado Tenho trabalhado tanto Meu coração se perdeu, ouvindo, me chamando, me chamando Me chamando, me chamando, me chamando Eu vou, já estou indo ao seu encontro, Senhor Vou morrer no meu encontro, eu vou Já estou indo ao seu encontro, Senhor Vou morrer no meu encontro Nem que seja pra ficarmos em silêncio a sós Nem que seja pelo prazer de ouvir Sua voz Nem que seja em silêncio a sós, Senhor, só nós Nem que seja simplesmente pelo prazer de ouvir Sua voz Não há como rejeitar o Teu chamado Não há como Não há como resistir Tua presença Eu vou Venha ao Senhor Jesus Não resista ao chamado dEle nesta noite Venha ao Senhor Jesus, vem entregar Sua vida Venha render Suas leis do Senhor Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou O nosso encontro Eu vou chamar luz Eu vou Já estou indo ao Teu encontro Senhor Eu vou Vou correndo Eu vou Eu vou Eu vou Já estou indo, Senhor Estou chegando No nosso encontro Venha ao encontro Venha ao encontro do Senhor Jesus Eu vou Venha ao encontro 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 Abertura